Olá pessoal, eu sou Josiane Vasconcelos, sou filósofa e psicóloga e estou aqui inaugurando este canal com vocês para que a gente possa construir várias trocas dentro do conhecimento filosófico e da psicologia. Eu estou com muita alegria em estar aqui com vocês e também de podermos pensarmos juntos a respeito de vários temas. Eu acho muito importante quando a gente começa a falar sobre algo buscar sempre a etimologia, ou seja, os conceitos de cada palavra para que possamos discorrer sobre o tema afinal de contas o conceito é fundamental para que a gente possa descobrir o significado de cada coisa e saber depois para o que é que isso serve. Então a gente pode avançar assim para uma função pragmática sobre qualquer tema da atualidade, qualquer tema voltado para o nosso cotidiano e que isso faz com que nós possamos pensar de uma maneira diferente, observarmos as coisas, o universo, os fenômenos de uma forma muito particular porque não existe na verdade uma verdade absoluta, mas o que a gente vê na ciência é que há todo um processo empírico em que é estabelecido uma tese e todas as teses são refutáveis e que bom que são refutáveis porque senão nós não estaríamos aqui avançando nessa busca constante do aprendizado, nessa busca constante do conhecimento e por isso mais uma vez eu dou aqui as minhas boas-vindas. Então, se inscrevam nesse canal, ative o sininho para que vocês possam receber todas as notificações a cada vez que foram publicados vídeos novos, curtam os vídeos e compartilhem suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.